Tonega, Tonega na estrada aqui, recebendo a visita de Miron, Dona Lu, Bora Lu, a Nilma patroa, Tonega, e aqui não falta um, quem que é Miron, carneirinho, nós temos aqui uma maminha, maminha da alcatra, temos um carneiro, aí ó pessoal, aqui é um lagoso aqui ó, o prato principal aqui é um carneirinho, adivinha aonde nós vamos, aí temos uma bisteca também, rapaz, uma bistequinha aqui ó, e esse fogo aqui Mirão, rapaz, acabei de acender esse fogo, a gente vai assar nosso carneiro aqui, rapaz, carneirinho assado, pessoal olha essa vista, que maravilha, aqui é a região norte de Alagoas, linda Paripoera, sentido Maragogi, as patroa está ali de boa, Mirão está aqui, uma grande amizade de mais de 15 anos, 20 anos, lá de Goiás, visitando aqui a Alagoas, Tonega, pessoal, a galera dos motorhome está ali ó, Gilberto, Tortuga, ali está o Buda também, pessoal do Rota Livre, acabou de dar uma saídinha, pegar um rango ali nos seguidores deles, daqui a pouco, eles estão por aqui, beleza? Tchau, tchau aí Mirão! Ah, moleque!